Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês conferem os perfumes mais usados e testados por mim aí nos últimos dias. Então eu vou mostrar pra vocês aquelas fragrâncias que eu usei, repeti, usei, repeti. Aquelas também que eu estou testando pra resenhar pra vocês aí nos próximos dias. Então, vamos conferir? Vem comigo! O primeiro que eu vou destacar é um que eu acho que já tá até meio batido de tanto que eu falei, eu resenhei. Porque eu realmente gostei muito e como foi um perfume que eu usei muito nos últimos dias, não poderia ficar de fora dessa lista. Que é o Honora da Nuance, esse perfume que é o contratipo do Aura Magler. Um perfume ou diferentão, tem resenha aqui no canal, esse perfume que... Ai, ele abre assim, mentolado, misturado com uva, com notas verdes, com folha de ruibarbo, com baunilha. Ele é delicioso, eu usei ele demais. Eu acho que assim, ele combina com todas as estações, se você tá no calor. No frio então daqui, ele mega combina, ele fica assim projetando e a baunilha fica super gostosa. Então é um perfume que eu, de verdade, amei, amei. Então o Honora tá assim, eu acho que no topo da lista, ou pelo menos tentando ele chegar no topo, dos que eu mais usei aí nesses últimos dias. Outro que eu tô secando o vidrinho aqui, eu tenho um vidro maior, tô secando o pequeno. E esse assim, meu marido adora. E eu, nossa, sou suspeita pra falar. É o Desobediente, da quem disse, Berenice. Esse aqui vem a ser o contratipo do Lanuit Ressort da Lancome. Tem muito pouquinho dele, muito pouco mesmo, já tá quase assim, dando os últimos suspiros. Esse perfume... Ah, ele tem mandarina, ele tem bergamota na saída, mas ele tem baunilha, tem caramelo. Ele tem um acorde chiclete, que pra mim é o morango, esse acorde que a quem disse, Berenice, não revela. Ele é bem o contratipo do Lanuit Ressort da Lancome. Se você gosta, pode se jogar nesse aqui, porque esse é maravilhoso. Ele é maravilhoso em projeção, em performance. É o primeiro de parfum da quem disse, Berenice, e eles super acertaram. Ele é muito feminino, que ainda tem jasmin, tem fresia, mas é um perfume doce, sensual. Ai, esse perfume, nossa, sério, eu sou apaixonada por ele. Tem esse formato aqui de bola de chiclete. Então, é um que eu uso direto, se eu pudesse, usaria até mais. Mas não uso, porque eu tenho que testar outros aqui. Mas nos últimos dias eu usei ele bastante e super recomendo. Ele tem um preço meio salgado, mas pelo menos o que eu posso falar é que sim, é um perfume muito bom, de altíssima qualidade. Então, se você quer investir no contratipo também do Lanuit Ressort, temos vários no mercado. Um deles que eu recomendo, sem sombra de dúvida, é esse aqui, que não... Ele não é apresentado como contratipo. Ele é apresentado com uma fragrância desobediente, primeiro de parfum da marca, mas sim, é o mesmo cheiro, a mesma vibe do Lanuit Ressort da Lancome, tá bom? E aproveitando que aqui eu posso abusar bastante das fragrâncias doces, mas essa que eu vou mostrar, vocês também podem usar no Brasil, no calor, que ela fica bacana, pelo menos na minha opinião. É o Candy Vanilla, dentro de box, que vem a ser o contratipo do Prada Candy. E eu tenho usado ele bastante, já tá descendo ele, meu Deus! Esse perfume... Ai, ele é um perfume pra quem é uma formiga sofisticada, que é uma formiga que é um gourmand poderoso e jovial ao mesmo tempo. Ele tem caramelo, ele tem baunilha, ele tem almíscar, tem notas atalcadas. Ele é sensacional. Ele é um doce, assim, perfeito, ainda box, conseguiu uma similaridade muito, 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 vou ficar falando muito aqui, até amanhã, top, até a cor do perfume. Enfim, esse é um perfume maravilhoso. Se você é formiga, se você quer um perfume... Nada, eu quero um perfume bem doce, caramelo, baunilha, mas que tenha um toque mais sofisticado, que não seja aquele gourmand muito de adolescente, nem um gourmand, é estilo pink sugar, não, quero um gourmand, mas um gourmand, assim, sofisticado. Candy Vanilla, da In The Box, sem dúvida alguma, é uma ótima pedida, né, porque ele é bem, bem igual ao Prada Candy. Ai, e a projeção dele, assim como o Prada Candy, ele não é um perfume bomba, não é aquele perfume que você vai ficar 48 horas com ele. Tem uma projeção super boa, sim, tem uma performance excelente também, mas o próprio Prada Candy não tem essa proposta de ser uma bomba como o Angel, por exemplo, é. Ele é um perfume de ótima projeção, mas é de moderada, entendeu? Mais moderadinho, mas mesmo assim, ele fica bastante, ele gruda na roupa, quando você tira a roupa, você tá cheirosa, ele passa em todos os testes, tem resenha dele aqui no canal, então super recomendo, e eu usei bastante ele nessa última semana. Outro que eu usei e abusei aí nessa última semana também, mas ainda tô, assim, com um pouquinho de pena de usar, foi o Shine, da Asmal, que esse é o perfume, assim, que tá na minha lista, como um dos melhores que eu já senti. Vai entrar, com certeza, nos favoritos do ano. Esse perfume que veio lá de Dubai, ultra, mega, maxi, sexy, perfeito. Ele tem romã, ele tem morango, ele tem lírio do vale, ele tem notas, assim, maravilhosas. E ele é um perfume ultra, mega, maxi, feminino, que passa tranquilamente, sorrindo e rindo a sua cara em qualquer tipo de teste, de grudar, teste do suor, teste de dormir, ele passa em tudo. É de altíssima qualidade, muito bem feito. Um perfume, sem dúvida alguma, que faz você brilhar na multidão, não passar despercebido, mas passar com muita elegância, muita sofisticação e com aroma, ai, meio frutado, docicado, aconchegante. Ele é perfeito e é um cheiro nada comum, nada, assim, que você sinta por aí. Ele é muito, muito bom. As notas amadeiradas dele também deixam esse perfume, assim, com um toque muito diferente. É diferenciado mesmo, mas não pense que é um perfume amadeirado demais, até porque eu, por exemplo, não gosto. É só um toque que eles dão pra que essa fragrância seja ainda mais especial, mais sofisticada. Então, eu recomendo vocês conhecerem os produtos da Asmal. Esse Shine, pra mim, é, assim, uma... Uma obra de arte, digamos, na perfumaria. Ele é muito, muito bem feito. Ai, e é o tipo de fragrância que... Várias pessoas aqui me avisaram, falaram que deram blight, compraram no escuro e não se arrependeram. É o tipo de perfume que eu acho muito difícil alguém não gostar, tá? Eu acho que formigas, abelhas, que todo mundo... Porque ele não puxa nem tanto pro doce, nem tanto pro floral. Ele tem uma mistura que é, assim, divina. Muito perfeita. Então, eu acho que não tem como um público falar assim, ah, esse perfume é extremamente ruim, não gosto, tem nada a ver. Eu acho que ele agrada, pelo menos, a maioria. Agora, é o meu momento, digamos assim, momento de ostentação desse vídeo. Porque esse próximo perfume, que eu usei bastante nos últimos dias, é um perfume que eu estava, assim, louca pra usar. E que eu não podia, não conseguia usar no Rio de Janeiro, no calor. E que, tudo bem, gente, logo, logo o calor aí vai acabar, o calor vai vir pra cá. Então, eu tenho que aproveitar enquanto eu posso, porque depois vai ficar insuportável, que faz muito calor também. O Crisca Drama. Eu estava com ele guardadíssimo no Rio de Janeiro, sem poder usar, desesperada, morrendo de saudade, dessa fragrância da natura, que abre completamente frutada, que tem um corpo floral divino, e um fundo doce, 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 doce demais. E, meu Deus do céu. Ai, é que eu tô podendo tomar banhos, usar litros dele, que tá tudo bem. Ontem mesmo eu sentei o dedo, assim, no borrifador, com gosto, sabe? Ai, como eu queria fazer isso. E eu vou fazer isso com o Ilha Secreto, também. Eu tô, assim, desesperada pra usar o Ilha Secreto. Tá guardado, ao invés do ano passado. Mas agora vai. Olha, como o bichinho já desceu. Cheguei com ele, ele tava aqui, assim, mais ou menos. Ele, agora, já está aqui. Mas esse eu tenho dois backups. Então, tava aqui, já tá aqui. Tenho dois backups dele, mas tudo bem. Papai tá aí pra isso. Papai vai comprar pra mim mais. Quando eu acabar, quando eu tiver pra acabar. E me manda. Manda pra cá, pai. Gente, eu falei crítica drama ou eu falei crítica mania no início? Eu não vou voltar o vídeo, eu não vou editar. Se tiver errado, vocês perdoem a maluquice. Eu acho que eu falei crítica drama. Mas é que eu também tô com crítica mania na cabeça. Que é aquele de caramelo, flor de sal e cacau. Que eu também tô apaixonada. Aquele eu não tenho backup. Então, eu acho que tá no meu subconsciente. Então, se eu falei crítica mania, eu acho que eu não falei não. Mas é crítica drama, tá? E aí, voltando aqui na minha cola. É, porque eu já esqueci. Ele tem, olha. Ele tem, por exemplo, frutas vermelhas. Tem maçã. Tem tangerina. Tem nectarina na saída. Tem pera. Aí, o coração, ele tem várias flores super femininas. Como jasmin, peônia. Ele tem flores brancas. Mas já coloca um pralinê ali pra dar uma adocicada nele, né? Já mete um pralinê. Já pra a pessoa sentir que veio esse perfume. E o fundo dele, aí... Aí é correr pro abraço quem é formiga. Porque tem âmbar, baunilha, caramelo, cedro, fava tonka, almíscara, patchouli, oriza e sândalo. Eu acho que esse perfume, assim... Sei lá, acho que se eu criasse um perfume, ia ser bem nessa vibe aqui do Crisca Drama. Eu ia falar, tachica, fava tonka, baunilha... O que que tem de nota doce aí? Ah, tem essa? Senão, joga tudo no perfume que eu quero. Foi o que fizeram com esse Crisca Drama aqui. Então, se você não conhece e é uma formiga, você está, meu Deus, tá bobeando. Porque o Crisca Drama, eu acho que é um perfume obrigatório pra quem é formiga. Não tem como não ter. Ele é muito maravilhoso, ainda tem essa coisa frutada na saída. Tem um pouquinho aí, né? Tem um corpinho floral gostoso, muito feminino. E misturado a isso, é essa doçura que faz dele ser esse perfume que eu me empolgo na hora de falar. De tanto que eu sou apaixonada. Então agora, vou secar esse vidrinho aqui. E vou aproveitar enquanto é tempo. Porque o calor vem aí, né? Quer dizer, vem aqui também. Então, vamos aproveitar. E aí, meus amores, só um spoilerzinho do que eu estou testando. Alguns que eu estou testando pra resenha pra vocês. O primeiro é um da Parfum Marie que se chama New York. Não podia ser mais adequado, né? Wagner da Parfum Marie tem que criar um chamado New Jersey, tá? Por favor, não esqueça. New Jersey, em minha homenagem, o New York, ele é contratipo do Chuan Chuan da Carolina Herrera. É um perfume que eu vou até procurar o Decam dele. E a maestrinha, qualquer coisa. Porque eu não tenho. Nunca tive Chuan Chuan. E... Ai, mas eu já gostei muito desse aqui. Eu não sei se é parecido. Se for, maravilha! Perfeito. Mas se não for, eu, assim, já digo que eu estou gostando bastante dessa criação aqui da Parfum Marie. Então, estou experimentando. Vou começar a fazer os testes, né? Testes da academia, testes do sono com o New York. Tem vários perfumes aí da Parfum Marie ainda pra resenhar. Que eles me mandaram antes de eu vir pra cá e eu trouxe todos. Então, esse vai ser o próximo. Ai, ele é muito gostoso. Ele tem uma pegada mais fresca, né? Bem feminino, bem feminino mesmo. Então, logo, logo aqui no canal pra vocês. E o outro que eu estou experimentando é o tão falado Honey da Nuance. Pois bem. O... Eu não falo o Nuance. O Honey é contratipo do Scandal. By Jean Paul Gaultier. Assim, de cara, o que eu posso falar, né? Impressões iniciais. Que ele tem uma fragrância bem similar ao Scandal, tá? Mas eu quero fazer aqueles testes. Vamos lá. Academia, ver quanto tempo ele dura, se dura, se não dura, se gruda. Vou fazer todos os testes. Agora, em relação à similaridade... Olha, ele já tá até descendo, que eu tô usando ele bastante. Eu já posso dizer que eu gostei muito da similaridade, tá? Muito. Então, é o terceiro perfume da Nuance que eu experimento. Eu experimentei, eu resolvi pra vocês. Foi o Candy. E qual foi o outro, gente? Já nem lembro. Ah, foi o Honora, óbvio. O Honora, né? Que é do Aura Magler. Eu gostei muito dos dois. Inclusive, o Candy, pra mim, eu acho que ele, sim, ele tem uma performance melhor que o Pink Sugar. Mas agora, vamos de Honey pra gente saber aí se... Enfim, se ele realmente dura bastante, se não dura. Vou com ele pra academia. Academia, lá, fica calor. Então, vou suar com ele. Não se preocupe. Não vou fazer teste com ele só no frio. Vou fazer teste no calor. Pra saber se ele aguenta e quantas horas ele fica em mim. Tá? Então, vem aí o Honey da Nuance. Então, meus amores, foram esses os perfumes mais usados e testados aí nos últimos dias. Já com um pequeno spoiler, né? Do que vai vir. Mas não são só esses. Estou testando outros. Também estou aguardando caixinhas aí com as novidades, né? De várias empresas. Então, não se preocupem que logo, logo vai estar tudo aqui no canal. Tá bom? Se inscreva aqui e me sigam lá no Instagram. Nanda Teixeira Oficial. Que tudo que eu recebo. Stories aqui também dos Estados Unidos. Tá tudo lá pra vocês. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau.